Eu retorno pra dizer muito obrigado Quantas vezes eu me esqueço De abrir meu coração Pra contar as muitas bênçãos Que vêm do céu em profusão Em gratidão Unidos em canção Em gratidão Erguemos a mão Em gratidão Por Teu amor Louvamos ao Senhor Hoje estamos congregados Neste santo e bom lugar Toda honra e toda glória Ao Senhor queremos dar Nós ouvimos essa palavra Em gratidão Em gratidão Unidos em gratidão Em gratidão Por Teu amor Tomamos ao Senhor Em gratidão Em gratidão Em gratidão O Teu amor Louvamos ao Senhor Louvamos ao Senhor O Teu amor 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 O Teu amor